O acidente do ônibus ocorrido nesta segunda-feira no estado do Paraná, que vitimou 10 estudantes do Pará que participariam de um congresso de informática em Curitiba, deixou toda a sociedade paraense consternada. O governo do Pará disponibilizou uma equipe de psicólogos para o atendimento às famílias dos estudantes. E parentes dos estudantes feridos no acidente viajaram para o município de Ponta Grossa, no Paraná, a fim de acompanhar de perto a recuperação dos universitários que permanecem internados. O alívio de quem recebe a notícia de que está tudo bem. Dona Nazaré é mãe de João Luiz Lima, estudante do curso de sistemas de informação da Universidade Federal do Pará. Machucou na cabeça, mas ele disse que não está muito, muito. E só ficou tonto, né, que ele bateu a cabeça. E a senhora já conseguiu falar com ele? Já consegui falar com ele. Logo que aconteceu o acidente, umas oito e meia da manhã, eu consegui falar. Ele ligou para mim, dizendo que tinha acontecido. Segundo um representante da empresa responsável pelo pacote turístico da viagem que levava os estudantes para um congresso de informática em Curitiba, está sendo prestada assistência às vítimas do acidente e seus familiares. Os estudantes ainda permanecem na capital do Paraná, alguns hospitalizados, outros em hotéis. Os corpos dos dez estudantes devem chegar a Belém, transportados pela Força Aérea Brasileira. Ninguém vai tomar nenhuma providência que não seja da vontade dos familiares. A ideia é que, como se tratava de alunos que eram muito próximos, alguns inclusive namorados, os familiares se conhecem, a gente pensou em sugerir essa opção, até pelo caso da comoção geral que ficou a cidade, né, e isso poderia favorecer, no caso, o apoio entre as famílias. Era essa a intenção. Mas se não for da vontade, todos os familiares que estão primeiramente entregando a documentação para fazer a liberação dos corpos, que é o mais importante, em seguida todos eles vão ser contactados com relação ao desejo deles de como vai ser feito a questão do velório e o sepultamento. Uma equipe de psicólogos do Hospital Ofir Loiola está à disposição dos familiares. Nós estamos aqui com a equipe de dez psicólogos, né, acolhendo todos os familiares, as pessoas que faleceram, assim como também as pessoas que estão hospitalizadas e os outros que estão lá em viagem, né. É um momento muito de impacto, muito de sofrimento, então nós estamos acolhendo e escutando todo esse sofrimento. E hoje nós estamos com a equipe, né, direcionando a residência para aquelas pessoas, pais, mães, tios, avós, que não conseguiram vir para esse atendimento imediato aqui. Após isso, nós iremos encaminhar para uma equipe, né, da UFPA, da psicologia, que irá dar continuação ao atendimento necessário. E agora nós estamos aqui com a equipe, né, da UFPA, da UFPA, da UFPA, da UFPA, da UFPA, da UFPA.